Cheio do pataço, né? Meus irmãos, que coisa linda que o relógio não tá nos respeitando, não. Tá certo ele, é nós que tamo errado, né? E nós queremos agradecer vocês e também dividir uma palavra, né? Apesar de tudo que tá sendo pregado aqui, né? A gente sempre deixa um espaço maior ainda pra palavra de Deus ali, folhando a Bíblia. Então eu quero aqui desejar pedir de presente. Isso eu sei que você pode me dar, tá? Fala em presente também, minha sogra aniversariou hoje, né? Um abraço, parabéns pra ela aí se ela estiver assistindo, né? Mas eu quero um presente seu agora. Se tu pensou dinheiro aí, tu tá pecando, não é dinheiro. Quero um presente seu, eu quero a sua atenção, né? A sua atenção. Porque a pessoa que sabe ouvir, ela também tem que ser aplaudida. E às vezes a gente sabe assim que tem pessoa que toca um instrumento muito bem tocado, se comunica muito bem. Mas se não tiver quem saiba escutar, nada adianta. Né, Odimar? Então a comunicação, ela se completa quando tem a mensagem, tem aquele que entrega a mensagem, mas tem aquele que recebe a mensagem. Se não receber essa mensagem, não teve comunicação nenhuma. Então eu quero pedir que você me dê de presente a sua atenção aí. Eu prometo que eu vou ser breve no que eu vou falar. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que você conhece alguém de perto de você, ou você viveu ou conviveu com uma situação assim, que eu vou falar agora aqui na live. Aqui na cidade de Gravatainha, onde está acontecendo essa live agora, Miguel. O irmão de Mar. No dia de hoje, eu escutei três notícias. Olha que eu não sou de olhar televisão. Mas eu cheguei lá na minha sogra, ela estava assistindo e eu acabei escutando Portabela. Três crimes passionais. Três crimes passionais. E eu tenho certeza que aí na tua cidade já deve ter acontecido. Se não ontem, não ontem ontem, não trejontontem. E ainda fiquei sabendo que essa semana que passou, um homem não matou só a sua ex-companheira, mas toda a sua família. Irmãos, escutem o que eu vou falar aqui. Parece, não. Existe um mal que se aproveita da fraqueza do ser humano. Você nunca ouviu falar na Bíblia Sagrada, onde diz assim, acho que é no Salmo 91, né? Minha esposa pode me ajudar. Sobre dardos inflamados do inimigo. Você nunca ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, pode ler no Salmo 91 que você vai encontrar. A oração ali que é feita do salmista, né? Que pede para o Senhor livrar dos dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados, meu irmão? Antigamente se usava como arma, hoje pouco se vê, mas flechas, né? E essas flechas eram com chamas, um fogo. E os dardos inflamados do inimigo, quer dizer, setas lançadas pelo mal sobre a tua mente, sobre a tua cabeça, inflamando o teu pensamento para aquilo que não presta, para aquilo que é ruim. Eu preciso falar isso porque eu tenho certeza que alguém que estiver vendo esta live, seja agora de noite, amanhã ou depois da manhã, está passando por situações assim, em que o seu coração está machucado. Irmãos, prestem atenção. Está falando aqui com você uma pessoa, ó, presta atenção. Está falando aqui com você uma pessoa que um dia, foi capaz de comprar uma arma, para tentar tirar a vida de uma outra pessoa. Mas como assim, pastor Marcelo? Porque a pessoa que eu estava envolvido, envolvido, sentimentalmente, olha só que palavra complicada, sentimentalmente, gostava de provocar ciúmes. Então ela chegava para mim e dizia, fulano está dando em cima de mim. Fulano está me incomodando. Eu digo, mas se tu não falou, tem uma pessoa que está comprometida, vai lá. Ah, eu falei, mas ele disse que não tem medo de ti. Olha por onde vem o laço do inimigo. Uma mulher sábia não faria isso. Porque é uma coisa que não se diz para um homem. Porque você está mexendo ali no bril do homem. Fulano disse que não tem medo de ti, que se tu quiser, vai lá falar com ele. E então, dia e noite, aquilo me atormentava. Oh, fulano disse que não tem medo de mim, está lá tentando mexer no que é meu. Isso assim, pensava, né? Até que maquinei, inflamado pelo inimigo, recebendo os dardos inflamados do inimigo, né? Tipo, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer alguma coisa. E então, projetei, programei, não sei como é que se diz aí na, sobre, na lei como é que funciona, premeditada, né? Fui, sentei no, no último banco do ônibus, porque eu sabia parar daqui, porque eu já tinha agora investigado a vida do cidadão. E tudo programado, o que fazer, e pra onde ir? Nossa, pastor Marcelo, você, você ia fazer isso? Sim, ia fazer isso. E eu não conhecia Jesus, e meus pensamentos eram ruins. A velha criatura, que está falando com você, aqui é nova, mas a velha criatura desse, que está falando com você aqui, era uma pessoa muito perturbada, e violenta, perturbada, e violenta. E então, programado, projetado, sentei naquele banco do ônibus, e já sabendo o que ia fazer. Mas conforme ia passando o tempo, parece que tinha aquele desenhinho, que uma vez eu vi, acho que era do Pato Donald, que tinha assim, um diabinho, e tinha um anjinho aqui. Diabinho dizia, faz. E o anjo dizia, não faz. E aquela briga mental, aquela briga ali, o que fazer, o que não fazer. Ainda bem que, como Deus já tinha um plano na minha vida, a voz do bem prevaleceu. A voz do bem prevaleceu sobre o mal. e me convenceu, que aquilo que eu faria, me deixaria marcado, para a vida inteira. Que se eu, não fosse para a cadeia, eu ia ser um fugitivo. E sendo um fugitivo, como eu cuidaria dos meus filhos? E sendo um fugitivo, como eu estaria com a pessoa, aquela que até então, meu coração estava voltado para ela? E eu vou resumir a história para você, meu amigo. Passada a situação, a verdade é que tal homem, sequer tinha trocado alguma palavra, com essa pessoa que disse, que eles davam em cima dela. Vamos usar o gauchesco aqui, o linguajar gauchesco. Que furada, hein? Que furada, o inimigo queria me enrascar. Que laço, o laço do passarinheiro estava armado. Os dados do inimigo estavam sendo jogados sobre a minha mente. Mas por que eu puxei esse assunto aqui, meu irmão? Por quê? Porque hoje eu estou entristecido, estou apavorado com a quantia de morte passional que tem acontecido, não é só no Brasil, mas aqui na minha cidade, no dia de ontem, 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 e sabe com quem? Com pessoas jovens. Porque o jovem, o jovem, ele é muito hormônio, o jovem é muito, se entrega à aventura, à situação, e muitas vezes não pensa nas consequências, porque ele está julgando simplesmente aquilo que ele está sentindo. Então eu quero deixar um aviso para você, meu amigo e minha amiga que está me vendo agora e está envolvido em um relacionamento que está sendo conturbado. Ei, escute, escute, é forte isso que eu vou dizer agora. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. pastor, mas eu amo ele. Agora vai soar duplo sentido aqui. Eu amo ela. Moela, amo ela. Quem gosta de ter moela aí, eu amo ela, pastor. A minha vida é dela. Ai, pastor, a minha vida é dele. Sabe por que você fala isso? Porque ainda você não conhece a Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor. Sabe o que o amor é? Pergunta, Miguel, o que é? O que é? O amor liberta. O amor não prende. Ah, eu amo tanto o passarinho. Mantei o bicho preso ali. Não ama nada. Tu é possessivo. Tu é possessiva. Tu quer levar o teu cônjuge, o teu ente querido no bolso? Pra ninguém tocar, pra ninguém ver, e pra que essa pessoa não tenha vida própria, né? Então, você tá enganado, desculpe a verdade, você é um possessivo. Você é um ciumento. Você é uma ciumenta, você é uma possessiva. Ah, que palavra dura. Mas vai te libertar. Sabe o que a palavra diz? em Jeremias 17,9, Jeremias 17,9, está escrito assim, ó, Enganoso é o coração do homem, e não há algo que engane tanto como ele. Já tinha escutado essa palavra, irmão? Enganoso é o teu coração, é o meu coração. É o teu coração, Miguel. Teu coração é enganoso. O meu coração tá cheio de mola. Ah, e tá cheio de mola ainda. Tem que brincar, né? E ainda tem oito molas por cima, enganou ele. Deu oito enganos nele. Deu oito enganos nele. Momento descontrativo aqui na... Enganoso. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu me recobrar aqui. Não ri, Odimã, não ri. Enganoso é o teu coração, vivente. Sabe? Aí você diz assim, ah, porque tu não me conhece. Eu vou dizer pra ti. Eu sei como é que funcionam as coisas. Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Enquanto eu procurava segundo o meu coração, ô irmão de Mar, eu vou dizer a verdade, o meu dedo era podre. Eu arrumava só encrenca. Eu arrumava só o que não prestava, dona Fátima. E depois reclamava das minhas escolhas. Porque estava dando só coisa errada. Só descarrilhava o trem. Até que um dia... Ô, presta atenção, você que é solteiro, principalmente aí, ó. Você que é solteiro, você que é solteiro, quer arrumar aí um bom partido, eu vou indicar um bom partido pra ti. Até que um dia, após minha última frustração, eu resolvi ler Mateus 6,33, e viver o que está escrito ali. Ei, sabe o que está escrito em Mateus 6,33? Se você não sabe, eu vou dizer pra você. Não dorme agora, não. Acorda, porque a palavra vai servir pra ti aí, ó. Mateus 6,33, está escrito assim, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu disse pra ti essa palavra lá no piquete, lá, naquele, quando estava na situação calamitosa lá. E o Godimar, você joga de cabeça com Deus e deixa que o resto ele vai fazer. Enquanto isso não acontece, é nós botando a carroça na frente dos bois. Então, por isso, que tem tanta gente sofrendo. Ah, eu encontro uma pessoa e parece boa, mas no final é um ovo podre. Ah, eu encontro uma pessoa, mas no final é abichado. ou é abichado? Aqui é culto campeiro, a pregação tem linguagem gaúcha. Presta atenção, meu irmão. Essa palavra aqui vai te trazer vitória hoje. Mateus 6,33. Sabe por quê? Que as coisas dão errada? Porque você não deixa Deus dirigir a tua vida. E enquanto tu for o diretor da tua vida, aqui, ó, no coração, o coração do ser humano, eu acabei de ler Jeremias 17,9. Enganoso é o coração do homem. Isso é homem e mulher. E não tem o que engane mais do que ele. E quer mais uma palavra que eu vou dizer pra você? Tá lá em... em Provérbios 14, 4, 23. Provérbios 4, 23. Está escrito assim, ó. É, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. E a Bíblia não está falando aqui só do coração que recebe a molinha, não. A Bíblia está falando do sentimento da pessoa. Tá, meu irmão? A Bíblia está falando do teu coração. Sobre tudo que tu deve guardar, o que que é o principal? O teu sentir. Porque tu pode ter um monte de coisa e não sentir nada por ela. Você pode ter a pessoa mais bonita do teu lado e não sentir nada por ela. Você pode ter o homem mais bonito do teu lado e não sentir nada por ele. Ou você pode sentir tudo por uma pessoa e a pessoa não sentir nada por ti. E agora? O que você vai fazer? Entrou numa furada. Tem quantos... Os quantos estão querendo dizer assim, ó, pastor, eu entrei numa furada. Só que eu quero te dar um recado. Tem saída. Tem saída. E agora, pastor, o que que eu faço? Não só tem um caminho. Mateus 6, 33. Te entrega verdadeiramente ao Senhor. Busca a Deus com todo o teu empenho, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e deixa que o mais ele vai fazer. Então isso aconteceu comigo. Quando eu parei de buscar, apareceu. Apareceu a dona Bárbara Gaúcha. Hã? Apareceu a dona Bárbara Gaúcha. Minha esposa que está ali me olhando, né? E eu olhando para ela aqui e mandando coraçãozinho. Mas eu parei e vivi Mateus 6, 33. Busque a Deus em primeiro lugar. Que as demais coisas Deus vai dar para você. Sobre tudo o que tu deve guardar, guarda o teu coração. Aí sabe o que acontece? A pessoa não entregou o coração dela para Deus, ela vai entregar para outra coisa. Olha bem o que eu estou dizendo. Se você não entregar o teu coração para Deus em primeiro lugar, você vai entregar o teu coração ou para coisas ou para pessoas. E se você entregar o teu coração para pessoas, meu amigo, no sentido aqui que eu estou falando na área sentimental, você está contra a palavra de Deus. Ô pastor, não entendi. Deus não manda amar. Mas Deus manda botar em primeiro lugar quem? Onde é que está? Lucas, até anotei aqui para mim não perder. Lucas capítulo 10, versículo 27. Qual é o maior mandamento, Miguel? O maior e o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o quê? Quem? Deus acima de todas as coisas. com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que tu tem, com toda a tua alma. Aí vocês dizem, eu amo tanto o fulano e o fulano que está em primeiro lugar na tua vida, né? E cadê o Deus que te deu a vida? Hã? Cadê o Deus que te dá o fôlego de vida? Hã? Aí sabe por que as pessoas cometem esses crimes? Porque Deus não está em primeiro lugar na vida delas. Então, qual é a minha luta hoje aqui no Culto Campeiro? É fazer com que as pessoas botem Deus em primeiro lugar na vida delas. Porque quando Deus estiver em primeiro lugar na tua vida, ei, presta atenção, quando Deus estiver em primeiro lugar na tua vida, se alguém que está contigo não te quiser mais, você diz assim, vai com Deus. Porque eu estou com Ele. É forte ou não é? É forte ou não é? Se essas pessoas aí, que cometeram esses crimes, que eu estou falando agora, crime passional, não aceitou a ex-mulher com o outro, não aceitou o homem com o outro, se elas tivessem Deus em primeiro lugar no seu coração, elas não cometeriam isso que elas fizeram. Acabaram com a vida das pessoas, com famílias e com a vida delas mesmo. Por quê? Porque foram possessivos, foram ciumentos, a ponto de dizer assim, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. E quem é você para dizer que alguma pessoa é tua propriedade? Hã? Se nem tu é tua propriedade, tu é propriedade de Deus, não sabe ainda, eu não vou te falar. Até o teu corpo não é teu, foi Deus quem deu. Então, meu irmão, foi preciso eu trazer essa mensagem aqui, porque eu sei que alguma pessoa que pode estar pensando besteira, esteja recebendo os dardos inflamados do inimigo e pensando em cometer uma bobagem. Mas eu me levanto aqui como voz profética, eu me levanto aqui como voz profética em dizer para ti, ei amigo, Jesus disse, aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Que o teu coração, hoje, esteja ocupado por Deus. mas como é que eu faço, pastor Marcelo, para ocupar meu coração com Deus? Reconheça que você sem Ele não é nada, reconheça que você é um pecador e depende dEle, dobre os teus joelhos, derrame as tuas lágrimas, reconheça que Ele que pode te salvar e te ajudar, e que você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração e me diga uma coisa, tem lugar melhor para guardar o nosso coração do que estar na mão de Deus? Se tem, me avise, porque eu não conheço e não acredito que haja outro melhor do que esse. Miguel, prepara aquele hino que diz assim, nada me separa desse amor, esse amor é verdadeiro, nada vai tirar Jesus de mim, pega aí, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou, com Jesus até o fim, olha aí, sei que muito vou me alegrar, estou me arrepiando aqui, meu coração está nas mãos de Deus, por ter este caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar, este amor que existe em mim, este está em primeiro lugar, confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar, este amor que existe em mim, eu andava por onde? Pelas ruas da cidade, procurando o que? Procurando essa tal felicidade, pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas o que que eu encontrei? Só encontrei maldade, meu coração estava errado, quando tudo ia chegando ao fim, olha só o que que aconteceu, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus, e eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus, eu quero encerrar, pode seguir com esse fundo aí, eu quero encerrar, deixando, a palavra que está escrito em Mateus 11, 29, nós lemos muito Mateus 11, 28, que diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei, mas no 29 está escrito assim, aprendei de mim, que sou manso, e humilde, e humilde, de coração, de coração, sabe, Jesus está dizendo, quer viver, algo que jamais você viveu, no caminho da paz, quer viver algo, que jamais você viveu, no caminho da alegria, mesmo que tenha turbulência pela volta, quer colocar o teu coração, na direção certa, aprende de mim, pois ele fez isso, e ele nos ensinou o caminho, aprende de mim, que sou manso e humilde, de coração, e o jugo que eu tenho para te oferecer, é suave, é o que ele disse, o que eu tenho para te dar, não é pesado, é leve, agora o fardo que tu levava, botando o teu coração nas coisas, era pesado, porque as coisas se terminam, as pessoas também, elas deixam de existir muitas vezes, voltam para o pó da terra, e quando tu entrega o teu coração, para qualquer outra coisa, que está em primeiro lugar, sem ser Deus, você sofre por isso, e uma coisa que Deus não quer que você sofra, Deus quer que você tenha paz, mas a minha paz gostou, a alegria que vem do alto, quer preencher o teu coração, nesta noite meu querido irmão, é por isso que eu digo, aonde está o teu coração, joga-se agora, joga agora o teu coração, nas mãos de Deus, joga agora o teu coração, nas mãos do Pai, e deixa que Ele cuide da tua vida, pastor, o Senhor não sabe o quanto eu fui traído, o quanto eu fui traída, mexeram com o meu coração irmão, então entrega o teu coração, na mão de Deus, que Ele vai curar todas as feridas, entrega o teu coração, nas mãos do Pai, e você vai ver, o que Deus vai fazer, Deus vai te surpreender, Deus vai te dar vitória, aleluia, você pode dar glória a Deus, por essa palavra, aleluia, aleluia, declare aí, o meu coração é de Deus, a minha vida é de Deus, a minha vida é do mestre, só o maior, a minha vida é do mestre, olha aí ó, meu coração, meu coração é do meu mestre, o meu caminho, é o mestre, e a tua esperança, e a tua esperança, minha esperança, é meu mestre, mais uma vez o refrão, a minha vida, vai lá, a minha vida, canta junto, por favor, vou cantar mais um pouquinho aí, ó, mas agora eu entreguei meu coração pra Deus aí, a minha vida é do mestre, cadê aqueles que entregaram o coração pra Deus, cadê você que vai entregar o seu coração pra Deus hoje, cadê você que conhecia esse caminho, mas foi seduzido por coisas deste mundo, cadê você? cadê o seu like, cadê o seu coração aqui ó, aqui ó, tem o desenho do coraçãozinho aí, você que quer entregar o seu coração pra Deus, você que já entregou o seu coração pra Deus, dê like no coraçãozinho aí, o meu caminho é o mestre, e hoje a minha esperança, aleluias, irmãos, tá tão bom aqui o culto campeiro, que não dá vontade de terminar, foi dificultoso o início do culto campeiro, e agora tá sendo difícil terminar, porque muitas pessoas estão sentindo, que entregaram o coração, pra coisas e pessoas, e deixaram de colocar Deus em primeiro lugar, e por isso vem o sofrimento, por isso vem a dor, por isso vem a angústia, por isso vem a aflição, por isso vem o desejo de suicídio, por isso vem o desejo de morte, de matar, de morrer, mas que você hoje aprenda aqui com o campeiro, com esses irmãos, que o teu coração tem que ser de Deus, e ainda que o mundo te abandone, ainda que você vá pra um deserto, que não tenha ninguém, ele diz, eis que estou convosco, todos os dias, da tua vida, então não tem deserto, não tem monte, não tem vale, aonde Deus não possa estar contigo, porque ele pede morada no teu coração, Ah, meu irmão, vamos orar agradecendo então Miguel, pastor Miguel, aqueles que, estão entregando o seu coração pra Deus, e estão entendendo, que a melhor coisa a se fazer, a atitude mais sábia, é jogar o seu coração, o teu sentimento, a tua fé, a tua esperança, aleluia, no Deus que está sendo pregado aqui essa noite, Senhor nosso Deus, e Pai, é no nome de Jesus, Pai, nós cremos nessa noite, meu Deus, que houve salvação, Pai, nesses lares, Paizinho querido e amado, e nessas famílias, que estão junto conosco, Pai, se as pessoas estão conosco, meu Pai, porque elas estavam precisando ouvir, meu Deus, a tua voz, Pai, precisando ouvir, Paizinho querido, a tua voz, meu Pai, pra seguir em frente na caminhada, Pai, pra ser livre, Pai, dos bretes, Pai, pra ser livre das prisão, Pai, prisão, pessoas prisioneiras espiritualmente, Pai, pessoas prisioneiras fisicamente, mas nós cremos que nesta noite, aleluia, correntes, Pai, foram quebradas, meu Paizinho querido e amado, correntes foram quebradas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, e nós vamos testemunhar, eu te convido, meu amigo, meu irmão, tu que foi liberto, tu que fez, renovou o teu propósito, o Senhor, nesta noite, aleluia, aleluia, mande o recado, mande a tua mensagem, diga pra nós, pra que a nossa fé venha cada vez a ser mais alicerçada, a nossa fé venha estar cada vez mais firmada na rocha, que se chama Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 8, está escrito, bem-aventurado, os limpos de coração, hoje você pode receber aí, este banho que se limpa, toda a sujeira do teu coração, todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, toda a vaidade, todo o egocentrismo, tudo aquilo, que é prejudicial, em tua comunhão com o Pai, decida hoje, ser uma nova criatura, decida hoje, Deus, tomar, as rédeas da tua vida, meu irmão, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, obrigado, nosso irmão Odimar, por ter vindo aqui junto com a gente, se alimentar, e também alimentar, com testemunho a muitas vidas, Deus te abençoe, te use grandemente, nas cavalgadas, tu possa falar, do amor de Jesus, e que teu coração está com Deus, obrigado a todos que nos acompanharam, e nós temos que encerrar, aqueles que eu não pude citar o nome aqui, Deus abençoe vocês, Pagualitos de Cristo, a Heloísa Duarte, a Neuza Belaguard, o índio Laucídio Sebastião, a todos, a todos meus irmãos, a todos, chamados por Deus, a Catarina Bertroide, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, amanhã tem devocional com a pastora Bárbara, às oito horas da manhã, e quarta-feira tem mais, culto campeiro a partir das dezenove horas, paz de Cristo.